Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados, as deputadas e deputados, façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Zé Guilherme, que o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e a Comissão de Administração Pública para debater o regime de recuperação fiscal. Indagos, deputados. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Algum deputado quer fazer uso da palavra? Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Sem pensar em cima, tem que aprender direito. Série, essa sessão é chamada... curtinho. Vou estudar o leite. Obrigado.